Olá, meus amigos, eu sou Edmilson Pimenta e hoje eu vou falar sobre o lírio dos ventos, que é essa flor aqui. Essa minha flor, esse lírio do vento, eu tenho na cor branca um leve amarelo. É uma flor nativa da América do Sul, se encontra no sul do Brasil, na Argentina e outros países aqui da América do Sul. Ela gosta mais de um clima ameno. É uma planta que gosta de muito sol, ela é para ser cultivada em sol pleno. Geralmente ela dá flores após alguns dias de chuva, é o que aconteceu com essa. Aqui estava chovendo esses dias, como pode ver, está vindo outros botões. Essa foi a primeira que abriu esse ano. É uma planta de fácil cultivo, muito decorativa, muito ornamental, as pessoas usam muito na bordadura de jardins. É uma planta muito grande, mas eu, como não tenho muito espaço, cultivei no vaso mesmo, estou cultivando no vaso. Então é isso. Ela também se encontra na cor rosa e branca, apesar que essa daqui é branca. Então é isso. Não tem muito mistério. A terra, uma terra... Ela está cultivada em uma terra preta mesmo, terra comum, com esterco, como eu sempre uso nas outras mesmo. Também aqui eu tenho a minha orquídea. Essa daqui é a... Orquídea denfal, ela começou a abrir ontem. Ela tem um labelo maiorzinho, parece uma cateleia. Muito bonitinha essa. Mais uma visão aqui no meu lírio do vento. Então é isso, pessoal. E pra atualizar também, eu falei outro dia do meu... Da minha flor do alho poró. E ela finalmente abriu. As abelhas estão polinizando ela. Eu vou mostrar pra vocês agora. Olha como que ela está. Não sei se dá pra pegar a abelha. Eu imaginei que ia ser uma flor só, mas pelo que eu vejo é um cacho com várias florzinhas, várias flores minúsculas. Como as abelhas, tem bastante abelha aqui, eu acho que vão polinizar. Vai dar bastante semente. É bem interessante. O que eu acho muito interessante nela é o tamanho. Olha o tamanho dessa haste. É gigante. E as abelhas estão fazendo a festa. Muito legal. Pessoal, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.